A Organização das Nações Unidas estima que o número de refugiados no mundo já chega a 110 milhões. Pessoas obrigadas a deixar o país em que nasceram por causa de guerras, perseguições, violências e violações de direitos humanos. Hoje, no Dia Mundial do Refugiado, vamos falar sobre o papel do Brasil no amparo, na proteção e na garantia de direitos de estrangeiros acolhidos no país. A reportagem é de Evne Araújo. O Bengali Mohamed Mamun mora no Brasil há cinco anos. Ele chegou ao país na condição de refugiado, fugindo da perseguição de uma milícia armada em Bangladesh, país no sul do continente asiático, onde nasceu. Meu amigo indicou para mim, tem um país no Brasil, muito boa, tem muita liberdade, pessoas bem acolhedoras, receptivas. Você pode ir lá para tentar alguma coisa para fazer. O Brasil tem uma lei e um decreto que protegem pessoas em situação de refúgio no Brasil. Essas normas estabelecem os procedimentos para o reconhecimento da condição de refugiado e definem os direitos e deveres de estrangeiros que decidem se refugiar em solo brasileiro. A legislação prevê que os refugiados têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, ao trabalho, à educação, à saúde, entre outras garantias fundamentais. De acordo com o relatório Refúgio em Números 2022, do Observatório das Migrações Internacionais, a maior parte das pessoas que solicitou reconhecimento da condição de refugiado no Brasil em 2021 tinha nacionalidade venezuelana. Foram 22.856 pedidos. Em seguida, vem as pessoas angolanas, haitianas, cubanas e chinesas. O Brasil tem se destacado no mundo pela política de reconhecimento daqueles que fogem de conflitos e perseguições nos países de origem. Segundo a diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, Rosita Milesi, o número de pedidos de documentos não para de crescer. Na questão da documentação, as pessoas que chegam necessitando de apoio para esta penalidade, o IMDH atende. Nós atendemos centenas, praticamente todos os meses, de pessoas que vêm para fazer os documentos, recém-chegadas, e pessoas que estão aqui há mais tempo e que vêm para renovar seus documentos. Mohamed Mamun hoje apresenta com orgulho o que construiu no Brasil. Abriu o próprio negócio e hoje é sócio de uma mercearia no Distrito Federal. Agora, vivendo em uma situação segura, ele só pensa no que pode construir daqui para frente. Não, eu tenho um plano sim, porque agora eu estou com família aqui, esposa e filho. Eu queria meu filho estudar aqui, ele arrumar uma vida nova no Brasil, né? E para falar sobre o assunto agora, eu converso de forma remota com o professor da Universidade de Brasília e coordenador da Obmigra, que é o Observatório das Migrações Internacionais, professor Leonardo Cavalcante. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigada pela participação do senhor. Primeiro, para a gente esclarecer, quem tem direito ao refúgio, os familiares também serão beneficiados? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Os refugiados são pessoas que vêm ao Brasil e estão necessitando de uma proteção. De uma proteção porque estão sendo vítimas de algum tipo de perseguição. Seja política, seja uma perseguição de gênero, qualquer tipo de violência sexual, casos também de violência política. E essas pessoas, se eles têm, digamos, um fundado temor de perseguição por diferentes causas, né? Eles podem solicitar refúgio no país e, evidentemente, esse refúgio, ele é estendido também aos seus familiares, uma vez que o Estado brasileiro concede essa proteção. Na verdade, fazendo uma síntese, seriam pessoas que vêm de um Estado que é incapaz de proteger a essa pessoa no país de origem e ele vem buscar proteção no Brasil, procurar refúgio no Brasil. Professor, em linha geral, qual é o perfil dos refugiados hoje? Então, o Brasil, nos últimos anos, teve uma dinâmica que a gente pode chamar de espalhamento geográfico dos refugiados no país. São pessoas que vêm, sobretudo, do chamado sul global, não do ponto de vista geográfico, mas de países em desenvolvimento. Hoje, a nossa maior população refugiada, solicitante de refúgio, são os nossos vizinhos venezuelanos. Mas também tem africanos, asiáticos, ou seja, a gente pode dizer que existe um espalhamento geográfico em relação à vinda das pessoas que solicitam a proteção ao Estado brasileiro. Seja, como eu falei, por uma questão política, uma perseguição religiosa, ela tem que ter um fundado temor de perseguição. Professor, qual é o papel do Brasil como um país de destino desses refugiados, sobretudo na última década, tivemos uma mudança de perfil, como o senhor já explicou. O senhor, inclusive, está no Ministério da Justiça agora, né? Então, nós temos um debate muito grande de políticas públicas e de estratégias para a gente acolher bem e melhor esses refugiados. Mas qual é o papel do nosso país? Isso, porque o dia 20 de junho é considerado como o dia do Mundial do Refugiado. E hoje vamos estar lançando no Ministério da Justiça o Refúgio em Números, que são os dados do refúgio no país, né? E o Brasil, ele tem um grande protagonismo nesse sentido, porque o Brasil, ele é um país, um global player importante e se converteu num ponto de destino para muitas pessoas que exigem a proteção, que necessitam dessa proteção. E o Brasil tem uma tradição de acolhimento, o Brasil foi formado a partir de diferentes correntes migratórias e o Brasil tem um papel singular e vem contribuindo no reconhecimento de refugiados no globo, né? Tanto de pessoas, como eu falei, da África, da Ásia, mas sobretudo aqui dos nossos vizinhos latino-americanos, como é o caso dos venezuelanos. Professor, em que condição ocorre a perda desse status, né? A condição de refugiado é um caso, assim, é muito excepcional, né? Sim, totalmente excepcional e vai ocorrer basicamente em Grimlinhas, aliás, por dois motivos. Ou seja, a pessoa mesmo que demanda isso, olha, as condições políticas do meu país já estão melhores, eu já tenho condições de retornar ao meu país, aquela situação de fundado temor já não existe mais, mas o Estado consegue me proteger, o meu Estado de origem, ou ele busca um terceiro país que também se oferece para proteger esse refugiado, né? A pessoa que está no Brasil, decide ir para os Estados Unidos ou para outro país. Voluntária ou involuntária, se ele cometeu algum tipo de ilícito no Brasil, algum crime que foi transitado, injulgado esse crime, então ele vai perder essa condição de refúgio e só ele pode ser, por exemplo, no caso de extradição, se ele primeiro perde essa condição. Mas tem que aceitar o devido processo legal e ele perder essa condição de refugiado. Só nesses termos é que ele poderia, no caso, ser expulso do país. Mas são casos, como você comentou, muito, muito excepcionais e o que mais acontece muitas vezes é a pessoa, por vontade própria, solicita ao Estado brasileiro perder essa condição, que ele quer voltar para o país de origem, quer ir para um outro país que pode oferecer uma melhor acolhida para ele e ele solicita ao fim do Instituto do Refúgio que o Brasil concedeu. Professor, rapidinho para a gente finalizar, chamando a atenção para essa data tão importante que é também um momento de reflexão, né? Qual é o papel da sociedade no acolhimento, na solidariedade, nesse espírito de empatia com o refugiado? Eu gostei muito da sua palavra, o espírito de empatia. São pessoas que estão sofrendo, vêm numa situação de fundar o temor, estão sendo perseguidas por questões de gênero, violência sexual, questões humanitárias graves, de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, uma pessoa que vem reconstruir a vida no nosso país, partindo do zero, às vezes a gente se deslocar de uma cidade para outra no Brasil, já encarar toda uma logística. Imagina vir para um outro país com desconhecimento da língua, é realmente um desafio e a sociedade civil tem um papel importante. O Estado brasileiro concede um refúgio, o Instituto. Mas é no dia a dia, a sociedade civil é que termina dando orientações, vem muitas vezes o homem, vem a mulher, vem as crianças, se inserem no contexto escolar, de modo que a sociedade civil tem um papel fundamental em acolher. E são pessoas que vêm contribuir, de certa forma, para o nosso Estado brasileiro, pessoas que buscam trabalho, terminam trabalhando também e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e vem enriquecer o nosso social humano. Eu penso isso. São pessoas que vêm, muitas vezes, de outros países, com outras cosmovisões de vida, com outros gostos culinários. Isso vem contribuir, sem dúvida, à formação e ao enriquecimento, não só econômico, mas também cultural do nosso país. Perfeito. Eu quero enfatizar aqui que o trabalho do senhor no observatório contribui demais também, viu, em todos os aspectos. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, muito grata pela entrevista, professor. Boa tarde. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado.